Esse é o Ancapsul, e nós vamos falar agora sobre a situação da Ucrânia. Hoje, dia 7 de maio de 2023, são duas horas da tarde aqui em Lviv, onde eu estou neste momento, também em Kiev, aqui na Ucrânia, e cerca de oito horas da manhã no Rio de Janeiro, no momento que eu gravo esse vídeo. Agora há pouco aconteceu um grande incidente aéreo ali na região do Mar Negro. Um caça polonês que estava voando em águas internacionais foi perturbado por um SU-35 russo. A coisa não gerou nenhum efeito, não derrubou nenhum avião, não houve nenhuma queda, mas foi uma pilotagem muito agressiva do russo. O pessoal está chateado com isso daí. A Ucrânia atingiu várias posições aqui na Crimeia, em vários lugares aqui na Crimeia. Em Sevastopol foram três drones. Parece que em Sevastopol a defesa antiaérea russa conseguiu segurar os drones ucranianos, mas em outras cidades houve alvos atingidos sim. E Gojim, depois daquela coisa toda de dizer que ia embora, que não sei o que lá, que não ia ficar mais em Barmo, pedir para ser trocado e coisa e tal, agora ele falou que, olha só, o Ministério da Defesa prometeu mandar as munições, então eu vou continuar aqui em Barmo. Caramba, que coisa confusa isso. Afinal, o que houve aí que fez ele voltar atrás, mudar de ideia novamente? Bem, a gente tem uma dica do que pode ser isso. Pode ser que ele simplesmente tenha sido proibido de sair de lá. Podem ter preparado o exército russo atrás para impedir o recuo do grupo Wagner. Já pensou? Enfim, a situação em Barmo continua mais ou menos a mesma, muito difícil a luta lá, mas Barmo ainda é ucraniana. Um grande incêndio florestal na região de Sverdlovsk, na Rússia, está ameaçando vários depósitos de pólvora lá. O incêndio começou na mata, não teve nada a ver com coisa militar não, mas por um acaso é justamente na mata onde tem vários depósitos de pólvora que estão ameaçados nesse momento. Parece que estão tendo até que evacuar as cidades próximas por conta disso. Mais uma do cigarro lá do Vladimir, né? Uma russete chilena chamada Gonzalo Lira, ou sei lá o que, Redpill, não sei das quantas, foi preso em Rarkiv espionando para os russos. Ele vai cumprir uma certa pena agora. Vamos entender qual é a ligação disso com o libertarianismo. Também morreu o Prilepin, que é um escritor pró-russo lá na Rússia. Teve um atentado no carro dele e ele acabou morrendo. Mas essa história tem alguns nuances aí, tá? Ele é pró-Putin agora, é pró-guerra agora, mas ele já foi oposição ao Putin. Não dá para descartar essa possibilidade, não. E, por fim, a gente teve a notícia hoje que o cagão amarelou mesmo. O Putin não vai participar do desfile de 9 de maio ali na Praça Vermelha, no centro de Moscou. Segundo, diz o Pescov, ele está muito atarefado, com muitas tarefas, não vai permitir que ele tenha tempo livre para ir lá ao ar livre, cheio de drone, assistir ao desfile militar do dia da vitória, do dia 9 de maio, que é quando eles comemoram o dia da vitória lá na Rússia. Eu até imagino quais são essas tarefas urgentes que o Putin tem para fazer nesse dia. É conhecido lá na minha terra como o Projeto Samambaia. Vamos falar sobre essas e outras notícias. Em detalhes, essas notícias foram sugeridas por Jabuti no pé de Jabuticaba, Denis Lara e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, como eu avisei para vocês, ontem eu estava em Kiev. Hoje, cedinho, eu acordei de madrugada, às 5 horas da manhã, peguei um trem aqui para Lviv, acabei de chegar aqui em Lviv, estou gravando esse vídeo. E depois desse vídeo, eu vou dar uma passeada aqui na cidade para conhecer a cidade de Lviv. Eu já percebi que a minha tela verde virtual aqui não ficou muito boa nesse hotel, porque o fundo aqui, pela cor do fundo ser parecida com a cor da minha barba, acaba gerando um vazamento qualquer aqui do fundo verde virtual. Ou seja, a gente já sabe que não funciona bem com qualquer fundo. Eu vou tentar depois achar um fundo melhor, mas a verdade é que já estava em cima da hora, eu não queria atrasar o vídeo por conta disso, então estou gravando assim mesmo. Peço desculpas pela qualidade técnica sub-ótima. Bom, e temos um monte de novidades aqui, mas a coisa que mais assustou o pessoal aconteceu hoje cedo. Um jato polonês estava patrulhando o Mar Negro ao lado de um jato romeno, quando um SU-35 da Rússia começou a fazer manobras ali, e quase derrubou o jato polonês. No final das contas, acabou que o jato pousou, mas não teve problema nenhum, não teve nenhuma queda, mas teve já um aviso aqui da OTAN bastante severo com relação à Rússia. Está aqui o trajetório dos jatos aqui. Claramente eles estavam na região internacional, sobre águas internacionais, então a Rússia não tem o direito de fazer nada ali. E mais do que isso, em parte do voo, eles estavam até no espaço aéreo da Romênia mesmo. Lembra? Era um jato polonês e um jato romeno. Aqui tem a descrição do que aconteceu direitinho. Parece que por três vezes o SU-35 tentou passar na frente do jato polonês, jogar combustível, desestabilizar o jato com turbulência e coisa e tal. Aí a OTAN imediatamente mandou mais dois caças da Força Aérea Romênia e dois caças espanhóis lá para a região para tentar interceptar o SU-35, mas depois das três tentativas, que chegou a fazer com que o jato polonês perdesse sustentação por alguns instantes, o jato, o SU-35 russo, foi embora. O jato polonês não teve grandes danos, só perdeu sustentação rapidamente, depois recuperou, pousou direito, não teve nenhum dano em lugar nenhum, mas de qualquer forma mostra que os russos estão querendo comprar briga com a OTAN. Eles sabem que já estão perdendo essa guerra mesmo, de repente o interesse deles é esse, é comprar uma briga com a OTAN para pelo menos poder dizer que perderam para a OTAN, não perderam para a Ucrânia. A impressão que dá é essa. De ontem para hoje teve uma enorme quantidade de drones ucranianos atingindo várias áreas aqui na Crimeia, desde SAC, da base aérea de SAC, até Sevastopol. A gente tem uma lista aqui, cadê a lista? Isso está aqui, olha só. Às 4h15 da manhã, em SAC teve três grandes explosões, depois teve sete explosões grandes em Evaptória, depois em Sevastopol, teve a explosão de defesa aérea, ou seja, em Sevastopol os drones não atingiram os alvos, a defesa aérea russa conseguiu impedir isso. Agora, nos outros lugares parece que sim, tem evidências que nos outros lugares os drones ucranianos conseguiram atingir os alvos. Então foi em SAC, Evaptória, Novo Fedorivka, Kozarra Bay e Krasnoperekovsk. Foram os outros lugares que foram atingidos pelos drones. Em Sevastopol teve sim barulho, mas era defesa antiaérea funcionando. Mais um ataque aqui ucraniano, visando preparar a ação aqui da contra-ofensiva. Bom, o Prigogin tinha ameaçado sair lá de Barmut, a gente viu, ele fez até a carta dizendo, olha, estou fora, pode mandar o Kadirov para cá e não sei o que lá. Lembra, ele falou que ia sair no dia 10, dia 10 já é agora, já é quarta-feira, não vai ter tempo para eles tomarem Barmut, a gente já viu isso, eles até avançaram mais um pouco, parece que conseguiram, depois daquele bombardeio com munição incendiária, eles conseguiram tomar mais um bloco de casas ali na região norte, os ucranianos repeliram, explodiram prédios para prejudicar o avanço dos Wagneritas lá, então eles conseguiram avançar mais um pouquinho, mas nesse ritmo eles não vão conseguir, de fato, tomar Barmut até o dia 9, e aí eles disseram que iriam embora no dia 10. Só que agora, ele falou que ele reconheceu as perdas e coisa e tal, só que agora veio aqui um aviso no grupo do Telegram, da orquestra do Wagner, dizendo aqui, hoje nós recebemos uma ordem de combate e nos foi prometido que será dada munição e armas o quanto for necessário para a gente continuar nossas ações adiante. Eles prometeram que tudo será colocado, tudo que for necessário será colocado nos flancos para evitar que o inimigo nos corte. O Surovkin é a pessoa que vai fazer as decisões nessa interação com o Ministério da Defesa. Se alguém quiser, ele pode ir para outras formações. Ele está dizendo que ele falou para os soldados do grupo Wagner, esse aqui é o grupo dos soldados do grupo Wagner. Se vocês quiserem, se alguém não quiser continuar lutando em Barmut, pode ir para outras formações e eles de forma inequívoca responderam não de forma obscena, segundo ele diz aqui. Assinado pelo próprio Prigogin, essa mensagem. Ou seja, o Prigogin voltou atrás e vai continuar em Barmut. Não vai desistir de Barmut. Foi prometido a ele que ele teria toda a munição que ele quiser e ainda reforço nos flancos para evitar um ataque ucraniano. Porque vocês lembram, tem essa história de que os ucranianos eles estão até avançando aqui em Bilorohi, fica nessa região aqui, e que existe a suspeita, ninguém sabe se isso vai acontecer de fato, que os ucranianos planejam fazer um ataque de flanco aqui para isolar esse pessoal que está em Barmut, isolar o grupo do Wagner aqui em Barmut. Se vão conseguir fazer isso ou não vão, a gente não sabe. Mas, segundo diz o Prigogin, ele recebeu garantias do exército russo que os flancos, que já há muito tempo não são controlados pelo grupo Wagner, já são controlados pelo exército regular, vão receber todo o necessário para impedir isso daí. E o grupo Wagner teria toda a munição que precisasse. Então, isso foi o comunicado do Prigogin. Ele voltou atrás, disse que não vai ter mais nada daquilo que ele falou, que ele tinha falado que ia sair, coisa e tal. Não, vamos continuar em Barmut, vamos até o fim e coisa e tal. Só que, isso levantou suspeita, até o Cristo Gorzev está falando aqui, se você está confuso sobre o que isso significa, não fique preocupado, porque, na verdade, ninguém entende o que está acontecendo. Ele perguntou para um cara que já, um conhecido dele, que está no Wagner e fala que nem eles lá sabem, entendem o que está acontecendo direito lá nesse negócio. Ou seja, está uma confusão danada. Afinal, o que houve? Havia mesmo? Ele realmente iria sair? Eu falei para vocês, eu acho que não. em momento algum ele pensou e saiu. Eu falei isso. O que eu acho que ele estava querendo fazer é arrumar uma desculpa para a derrota deles. Eles não vão conseguir tomar Barmut até o dia 9 de maio, então eles já sabem que vão perder, sabem que serão criticados, então estavam arrumando uma desculpa para isso. Ah, fomos derrotados porque não teve munição. A culpa foi do exército russo, não foi do grupo Wagner. Então a minha visão sempre foi essa. Agora, tem gente dizendo que é pior do que isso. O Seshkin, que disse que tem, fontes lá na FSB, que disse que na verdade o grupo Wagner foi bloqueado pelo Ministério da Defesa de sair. Ou seja, o Ministério da Defesa foi ordenado a colocar snipers e artilharia na retaguarda do grupo Wagner. Se o grupo Wagner recuasse, seriam mortos pelo próprio exército russo. Ia ser muito divertido isso acontecer, porque já está há algum tempo pintando essa briga entre o grupo Wagner e o exército russo. Eu ia adorar ver isso acontecendo de verdade, mas parece que o Prigogin optou então por obedecer as ordens e se continuar ali em Barmut. De novo, o que está acontecendo ali? Não dá para saber direito, mas eu aposto nisso. Eu acho que não tem nada. Em momento algum, o Prigogin planejou realmente sair de lá, muito menos colocar o Kadirov. cara, colocar o Kadirov, fala sério, aquele pessoal é uma camada de palhaço, aquele batalhão checheno lá. Enfim, em momento algum pensaram isso, eles estavam falando aquilo só mesmo para forçar ou para dar uma desculpa para a derrota iminente lá em Barmut. E por falar em Barmut, a gente tem uma visão da cidade aqui de hoje. Segundo diz o pessoal, continuam, os ucranianos lá continuam a luta lá. Segundo informações, aqui em Barbo, depois daquele ataque com munição incendiária, os russos conseguiram avançar mais um quarteirão aqui nessa região norte da cidade. Ainda não ameaçam diretamente aqui a fortaleza que eles estão aqui no oeste, mas avançaram mais um pouquinho. De qualquer forma, não tem nenhuma mudança significativa ali de ontem para hoje. Vamos ver agora com toda a munição prometida ao grupo Wagner se isso vai fazer alguma diferença. Bom, aqui aconteceu um ataque em Luhansk, na cidade de Selesnivka. Selesnivka, é isso mesmo? Selesnivka, é isso mesmo. Selesnivka, que fica aqui, próximo a Luhansk, recebeu aí algumas, algumas, próximo ao Shevsk, que é próximo a Luhansk, recebeu alguns ataques aqui. O que foi atingido, não dá para saber, mas pegou fogo, seja lá o que foi que atingiram ali, pegou fogo. Agora, fogo impressionante mesmo aconteceu na região de Sverdlovsk, na Rússia. Sverdlovsk, na Rússia, é mais longe um pouquinho, é essa região aqui, na Rússia, e um incêndio enorme está acontecendo ali perto do vilarejo de Pervomaysk. existem 18 armazenagens, 18 paióis de pólvora ali naquela região de armazenagem de pólvora, e qual que foi o problema? Foi um fogo na floresta, pegou fogo na floresta, e esse fogo está ameaçando esses paióis de munição. Parece que três já explodiram, continua aqui o incêndio lá em Sverdlovsk, dá para ver que a situação é bastante crítica ali, e parece que três desses paióis de munição já explodiram, e os outros estão ameaçados. A cidade de Pervomaysk já está sendo evacuada pelos russos ali, devido ao risco do incêndio chegar lá. Realmente impressionante isso. Bom, e com relação a contra-ofensiva ucraniana, a gente não tem informação nenhuma, parece que de ontem para hoje, tirando os drones lá na Crimea, tentando acertar alguma coisa, não tivemos informação nenhuma. O que é um bom sinal, o sinal que é aquela calmaria antes da tempestade, deve ser algo que está acontecendo, que está se caminhando neste momento. Bom, o David D. coloca uma informação importante aqui que vai ser fácil perceber quando realmente os russos tiverem desistido dessa guerra, tiverem realmente decididos a evacuar, a liberar as áreas ocupadas, que vai ser quando a frota do Mar Negro for para Novorossiç aqui na Rússia. Vocês sabem, o porto de Sevastopol é esse porto aqui, ele fica na Ucrânia, na Crimea, mas ele era a sede da frota do Mar Negro da época soviética. E quando a Ucrânia se tornou independente, saiu da União Soviética, ela e a Rússia assinaram um contrato de aluguel dessa área de Sevastopol durante 15 anos, até 2015. Só que em 2014 a Rússia invadiu a Crimeia, inclusive usou essa base aqui como um dos pontos para invadir a Crimeia. Então essa área aqui sempre foi a área principal de uso da frota do Mar Negro russa. E o que acontece? Não é o único porto que os russos têm aqui, eles têm outros portos aqui, principalmente aqui Novorossiç, que é esse porto que também é um porto adequado, poderia botar a frota do Mar Negro aqui. E o que acontece justamente é isso. O que eles estão vendo é que no momento que os russos tirarem a frota do Mar Negro daqui e mandarem para cá, aí você pode ter certeza que é quando a coisa está acontecendo realmente. Não que eles estão fazendo isso agora, mas pode ser que sim. Outro comunicado que a gente teve sobre a contra-ofensiva partiu do Reznikov, que é o ministro da defesa ucraniano. Ele falou que as expectativas da contra-ofensiva, da operação da contra-ofensiva estão superestimadas no resto do mundo. Ou seja, o que ele quis dizer é justamente fazer um controle de expectativas e coisa e tal, porque está todo mundo esperando que os ucranianos vão resolver todos os problemas com essa contra-ofensiva e a visão não é essa. Eles esperam sim avançar bastante e coisa e tal, resolver muitos problemas, mas ainda não vai ser a contra-ofensiva que vai resolver todos os problemas. Será? É o que diz o David D. A gente vai saber disso se a frota do Mar Negro sair de Sevastopol. Se a frota do Mar Negro sair de Sevastopol, a gente pode ter certeza que a Ucrânia já ganhou essa guerra. O que vier depois vai ser só complemento. Mas vamos aguardar. Por enquanto, não temos informação nenhuma. E, além, lógico, do que a gente tem muito de informação é justamente o pessoal russo extremamente pessimista com a situação. Esse cara aqui é um blogger russo. Ele depois até apagou esse post aqui. Ele apagou esse post aqui porque, segundo ele, o pessoal, os ucranianos estavam usando para fazer propaganda e coisa assim. Mas ele escreveu a coisa. Ele botou isso no blogger dele lá. Olha só, quando os ucranianos lá na primavera de 2022 falaram sobre o contra-ataque de Inherson, nós rimos. Em novembro de 2022, nós lamentamos a decisão difícil de perder Herson. Quando os ucranianos venceram a linha de defesa em Balaclia, em setembro de 2022, nós esperávamos um contra-ataque e até um cerco a esse grupo que vazou ali. E depois nós lamentamos a perda da região de Kharkiv. E agora os ucranianos estão falando sobre um ataque em Zaporizia. Ninguém ri mais. Euforia se tornou pânico. Aqui depois o cara também dizendo aqui, o Roman dizendo aqui It feels like the fucking Ukrainians will win. Coisa e tal. Está todo mundo pessimista lá na Rússia. Mas é lógico, isso daqui é por isso que o Reznikov precisa moderar a coisa, precisa colocar aí a moderar as expectativas porque isso é uma guerra, não vai ser fácil de qualquer forma. Depois esse cara tirou esse comentário dele porque justamente estavam acusando ele de estar fazendo propaganda a favor dos ucranianos. O Instituto Preciso da Guerra fala sobre o acordo que havia entre o Prigogin e o Kadyrov, do Prigogin sair de Barra, muito o Kadyrov entrar no lugar dele, mas isso aqui agora virou papo velho, porque a gente já sabe que não vai acontecer. Havia mesmo essa conversa toda, eu sempre achei isso um pouco provável, mas enfim. O que ele fala aqui também é sobre o ataque ao Prelipin, que é um novelista russo e o carro dele explodiu lá em Nizhny Novgorod e ele não morreu, parece que ele perdeu uma perna, perdeu uns pedaços do corpo aí, mas ele não morreu, o motorista dele morreu nesse ataque e já tem pelo menos uma pessoa ligando isso ao governo ucraniano. Não dá para saber se é o governo ucraniano, então a gente vai falar sobre isso mais adiante. O cara tem um monte de inimigo na Rússia também, então não quer dizer muita coisa. Pois é, e as russetes estão em polvorosa porque prenderam um rapaz chileno de nome Gonzalo Lira, que parece que na internet atende pelo nome de sei lá o que, Red Pill, não sei o que lá. Enfim, esse cara é uma russete, estava lá em Kharkiv, uma cidade ucraniana e foi preso pelas autoridades ucranianas. Aí já tem muita gente levantando a liberdade de expressão e coisa e tal que não pode, o cara é jornalista, ok que ele tem uma opinião contra o governo ucraniano, mas ele é um jornalista e coisa e tal. Pois bem, mas não é o que a investigação ucraniana está mostrando, está mostrando que ele estava fazendo um levantamento de jornalistas pró-Ucrânia em Kharkiv. Kharkiv, vocês sabem, é essa cidade ucraniana que tem aqui, muito próxima da fronteira com a Rússia, é uma cidade que os russos tentaram tomar e não conseguiram, e é uma cidade que principalmente os russos esperavam tomar muito fácil, eles achavam que a população de Kharkiv era muito pró-Rússia e descobriram do pior jeito possível, perdendo muitos soldados ali, muito equipamento ali, que não, que o pessoal ali é ucraniano e é contra a Rússia. E daí, esse cara estava justamente num esforço de identificar propagandistas ucranianos dentro da Ucrânia, ou seja, aí você já não está mais falando de liberdade de expressão, você está falando realmente de contra-informação, o cara está realmente tentando apontar quem são os ucranianos que estão ajudando o governo da Ucrânia ali na região. O Gonçalo Lira estava reportando isso para os russos e os russos aqui, é bom lembrar, ficam a muito pouco metros aqui, ficam muito próximos da fronteira nessa região. Então, realmente, é algo que é muito mais do que simplesmente o cara está falando alguma coisa, ele estava de fato fazendo espionagem para os russos aqui, e foi por isso que ele foi preso, não pelas críticas dele ao governo do Zelensky, não pelas críticas dele à Ucrânia, que fala que, esse cara aqui é russete, não porque ele foi preso pelas forças do governo ucraniano e ele nunca divulgou por nenhuma violência, ele não é pró-Putin, faça-me rir. Pode ver lá o blog dele, é totalmente pró-Putin, mas ele não foi preso por isso, ele foi preso porque ele estava denunciando jornalistas pró-Ucrânia, estava identificando e denunciando jornalistas pró-Ucrânia ali na região. Aqui, outra russete, aqui o Jackson Hinckley, dizendo que, ah não, que o Gonzalo Lira, falando americano aqui, mas não, o cara é chileno, foi desaparecido pelos nazistas ucranianos em Kharkiv, não sei o que lá, não, não foi desaparecido, ele foi preso numa investigação de espionagem porque, aqui ó, Gonzalo foi detido por suportar a ocupação ilegal. Essa checagem aqui ainda está errada ainda, porque a investigação é na verdade dele estar denunciando jornalistas pró-Ucrânia para os russos ali na região de Kharkiv, né? O que é mais legal é que o cara é todo redpill, daqueles caras todos fodásticos, que diz que não sei o que lá, que faz e acontece, igual muita russete tem aí no Brasil que fala que, não que é isso daí, eu sou foda mesmo, chegou lá na hora, o cara pianinho, meu amigo, olha só, quando o crâniano botou a metralhadora na cara dele ali, ele já foi miando, já levantou as mãos, já, não, por favor, autoridade, por favor, autoridade, não tem essa não, né? Então agora ele vai responder pelos crimes dele, é muito justo. Eu diria pra você que liberdade de expressão é absoluta, na ética libertária não tem essa, você pode falar qualquer coisa. Agora, eu considero que é moralmente injustificável você ficar criticando um país que é vítima numa invasão dessa, independente de você estar na Ucrânia ou não estar na Ucrânia, eu acho que é moralmente injustificável, por isso, eu tenho me afastado de qualquer pessoa que tenha defendido em qualquer nível a Rússia. Entenda o que eu chamo por defender em qualquer nível, ficar neutro já é defender o agressor, se você tá neutro, você fala assim, não, eu não quero, não tenho opinião sobre isso, pronto, você está ajudando a Rússia, na minha visão, isso já é moralmente injustificável. Eu concordo, na ética libertária, você tem o direito de falar isso, eu respeito essa sua opinião, não vou te impedir de falar isso, mas eu não quero estar perto desse tipo de gente, não, quero distância desse tipo de pessoal, tá? Mas lembrando, o que ele foi preso aqui nem foi por isso, foi justamente por conta da entrega de jornalistas pró-Ucrânia ali na região, né? Tá aqui, ah, Coach Redpill, Coach Redpill, olha só que nome legal, né? Que bacana, né? Aqui, ele estava ativamente colaborando com a força de invasão fascista russa, né? E identificando jornalistas que, assim, de forma que o serviço secreto russo pudesse agir ali, né? E ele fez isso em Kiev e estava fazendo em Harkiv também. Então, tá bem embasada a prisão dele aqui, né? Agora, outro que sofreu aqui um atentado foi o Zahar Prilepin, que é um novelista russo que dizem aqui que ele é pró-Putin, né? Eles apoiam o governo do Putin e coisa e tal. Agora, a verdade é a seguinte, ele... Não, aqui está dizendo assim, já houve dois atentados contra pessoas famosas que apoiam o governo do Putin. A questão toda é essa. Esse cara, ele não apoiava o Putin o tempo todo, não, tá? Ele já teve um monte, ele já fez um monte de crítica com o Putin. Então, assim, ele é um novelista famoso e ele sofreu um atentado. Foi de forças contra o Putin ou foi de forças a favor do Putin? Não dá pra saber, não. O cara, esse cara aqui, ele... Parece que ele estava num Audi Q7 que explodiu com a ajuda de explosivos, né? Acionados à distância. O motorista foi morto na hora e o Prilepin foi ferido, né? Segundo eles estão dizendo aqui, parece que o Prilepin perdeu uma perna, perdeu alguns outros órgãos, uma mão, alguma coisa assim, mas sobreviveu, está instável no hospital, deve sobreviver, né? Infelizmente. Então, ele é muito pró-guerra, mas não pró-Putin. Ele critica muito o Putin. Então, talvez, pode ser coisa do Putin isso daqui também, né? Bom, isso daqui, mais uma tecnologia da Ucrânia que está sendo testada agora nessa guerra. Olha que interessante. Isso aqui parece uma coisa bacana mesmo, um drone de metralhadora. Um drone pequeno com alguma blindagem, mas veja, se você consegue fazer isso à distância, é um soldado a menos que você precisa fazer, que você precisa usar para atacar uma trincheira, para atacar uma posição russa lá adiante, né? Eu imagino que se o inimigo conseguir acertar alguma parte sensível aqui, até desabilita o drone, mas ainda é menos pior do que perder um soldado nisso daqui. Bom, e para complementar aqui, a gente tem duas coisas que são basicamente piadas, né? A primeira é que o Steven Seagal está fazendo um filme sobre a invasão russa da Ucrânia. Cara, eu fico imaginando que porcaria que vai ser isso. Se você basear nos filmes do Seagal, que já era uma porcaria normalmente, agora que ele virou o Rousseff, e está apoiando essa invasão russa, eu fico imaginando a besteira que vai vir daí, né? Boa sorte para quem tiver ânimo de comprar ou ver esse filme. Agora, a palhaçada mais engraçada foi essa. A gente acabou de sair essa notícia. O Dmitry Peskov publicou no Telegram dele que devido a uma agenda muito cheia para o dia 9 de maio, o Putin não vai estar na parada lá. Ele vai estar na parada via videolink. É, vamos botar telão, vamos botar um monte de telão na Praça Vermelha e o Putin vai se comunicar com o pessoal. É, fica vocês aí esperando os drones da Ucrânia cair que eu vou ficar aqui no meu bunker só falando na tela. o cagão amarelou completamente, cara. Olha só, eu vou te falar um negócio, hein? Ô Putin, pelo menos cancela a parada. Tu vai mandar o pessoal todo para a Praça Vermelha arriscar chover drone nesse pessoal e você vai ficar no bunker lá quietinho. É isso, pô, cancela essa parada de uma vez, cara. Tu tá sabendo que vai dar merda, pô. Eu vou te falar o negócio. Realmente, o cara é muito amarelão mesmo, cara. Não tem coragem nem de aparecer na capital do país dele, num desfile militar. O cagão arregou, alegou projeto samambaia, não sai do vaso, cara, bicho. É uma caganeira só, impressionante. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.